Não, aprendo com meus erros, não me engano com as aparências Eu te digo com quem eu ando, que eu não te quero por perto Quem é que te quer por perto? Quanto mais me prendem razões, mais razões eu tenho pra me perder A distância do que eu sou Não, assumo os meus defeitos, não parto os seus segredos Eu te digo minhas verdades, porque não me importo com suas mentiras Quem se importa com suas mentiras? A distância do que eu sou Pro que querem me tornar É tão grande que não há Mais caminhos pra voltar Não! Aprendo com meus erros Não me engano com as aparências Não te digo com quem eu ando Porque eu não te quero por perto Não me engano com as aparências Não me engano com as aparências Obrigado.